Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a bateria Tote, um plano alemão para dar cobertura de artilharia à invasão da Inglaterra. Música No final de junho de 1940, após uma campanha que se estendeu por apenas um mês e meio, Hitler, apesar de vitorioso contra a poderosa França, estava frustrado por não ter retirado também a Inglaterra da guerra. Com os ingleses ainda vivos e combatendo, a Alemanha não estaria 100% segura para se lançar contra o seu real objetivo, a conquista do chamado espaço vital no leste europeu, mais especificamente na União Soviética. E por isso, logo no mês seguinte, em julho de 1940, Hitler lançou contra a Inglaterra todo o poder da sua Luftwaffe. O objetivo dessa ofensiva era duplo, tentar forçar a opinião pública britânica a pedir um armistício com a Alemanha, ou, caso isso não fosse possível, enfraquecer as defesas aéreas britânicas para facilitar o assalto anfíbio alemão. Uma operação que recebeu o nome código Leão Marinho, e que envolveria o desembarque na costa inglesa do Canal da Mancha de uma força de mais de 100 mil alemães, apoiados por outros 15 mil, que seriam lançados de paraquedas um pouco mais atrás das áreas de desembarque. A realização dessa gigantesca e muito complexa operação, dependeria essencialmente de dois fatores. A superioridade aérea alemã sobre o Canal da Mancha e o Sul Inglês, e a superioridade naval sobre o Canal da Mancha, para permitir a criação dos corredores por onde passariam as tropas, equipamentos e suprimentos. Outro fator importante seria o apoio de artilharia sobre as áreas de desembarque. Como o plano de Hitler para o assalto anfíbio envolvia o avanço a partir de Calais, a apenas 35 quilômetros de distância da costa inglesa de Dover, os alemães pretendiam oferecer apoio de fogo de artilharia às tropas alemãs desembarcando na costa inglesa, por meio de obuseiros instalados na costa francesa de Calais, o que obrigaria a construção de peças de artilharia gigantescas, com alcances superiores aos 40 quilômetros. E foi com esse objetivo em mente que em julho de 1940, apenas um mês após a vitória alemã sobre a França, teve início a construção da bateria TOT, um ambicioso projeto de engenharia que foi executado pelas organizações TOT, uma organização cívico-militar que já foi destacada neste vídeo, cujo link está na descrição. O objetivo era posicionar na região de Calais, mesmo em frente a Dover, grande parte das peças ferroviárias de artilharia, como por exemplo o Krupp K5 de 283 milímetros, com quase 220 toneladas, capaz de lançar projéteis de 250 quilos, a até 64 quilômetros. Começaram a ser construídos em 1940, com os alemães contando com cerca de 6 dessas peças, em julho daquele ano. Outra artilharia ferroviária a ser instalada, era o K-12, de 211 milímetros, muito maior do que o K-5, com quase 320 toneladas, capaz de disparar projéteis de mais de 100 quilos, a uma distância impressionante de até 110 quilômetros. Além da artilharia ferroviária, teria também a artilharia fixa na costa, com os alemães prevendo a construção de 13 canhões de 280 milímetros, e 5 de 240 milímetros, complementados por 12 baterias móveis de 240 milímetros, e 10 de 210 milímetros. E como se isso tudo não bastasse, os alemães começaram a instalar baterias costeiras, com o objetivo de fechar o estreito de Dover, com 4 baterias instaladas em setembro de 1940, a Friedrich August, com 3 canhões de 305 milímetros, a Prinz Eirich, com 2 canos de 280 milímetros, a Oldenburg, com 2 canos de 240 milímetros, e a gigantesca Siegfried, mais tarde rebatizada de bateria Tote, de 380 milímetros. No total, entre a artilharia móvel, fixa, naval e ferroviária, os alemães planejavam concentrar em calé, de 40 a 50 grandes peças, com calibres entre os 210 e os 380 milímetros. Considerando uma cadência média, de 10 disparos por hora, de cada bateria, os alemães, seriam capazes de atingir, toda a região inglesa de Dover, com 300 a 400 projéteis, de 100 a 200 quilos cada, a cada hora. De todo esse gigantesco complexo de artilharia, as baterias navais Tote, de 380 milímetros, eram o destaque, construídas em 4 grandes casamatas, com paredes de 3 metros e meio, de concreto reforçado. O paiol de munições, ficava no subsolo, com as 4 casamatas, apoiadas por um complexo, de 12 edifícios, entre bunkers, e postos de observação, protegidos por 8 baterias antiaéreas. Todo esse complexo sistema de baterias, seria construído, entre Boulogne-sur-Mer e Calé, em um trecho de costa, com 30 quilômetros de extensão, com as organizações Tote, empregando 15 mil trabalhadores, nessa gigantesca empreitada, dos quais 9 mil alemães, e os restantes franceses, contratados no local. Apenas a bateria costeira Tote, exigia uma guarnição, de quase 400 militares, com todas as baterias, instaladas na área, exigindo um total, de até 2 mil soldados. Um detalhe curioso, é que as baterias, não tinham elementos de mira, ou seja, as gigantescas peças de artilharia, não eram capazes de mirar, por conta própria. Com controle de tiro, sendo centralizado, instalado em um radar naval, no topo de um monte em Calé, complementado por radares, de longo alcance, que se estendiam, até a Normandia. Cada projétil, disparado pela bateria Tote, podia pesar até 800 quilos, com alcance de 40 quilômetros, suficiente para atingir, qualquer navio britânico, tentando entrar no estreito de Dover. No entanto, foi empregada, para o bombardeio, contra alvos terrestres, em Dover, matando 216 civis, até 1944. Todo aquele enorme, complexo de baterias, de artilharia, nunca foi usado, para o seu propósito original, que era, apoiar a invasão, anfíbia alemã, da Inglaterra. Com Hitler, cancelando a operação, Leão Marinho, no final de 1940, devido a incapacidade, da Luftwaffe, em alcançar, a superioridade aérea, e da Kriegsmarine, em alcançar, a superioridade naval, sobre o Canal da Mancha. Apesar dos aliados, terem desembarcado, na Normandia, no dia 6 de junho, de 1944, as baterias, só foram capturadas, no dia 29 de setembro. Inglaterra. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.